E aí pessoal, aqui é a Metal Bear, bem-vindo de volta ao nosso One Shot. Bora continuar aqui, Nico falando pra ela que a gente tá de volta. E aí Metal Bear, bem-vindo de volta. Ok, vamos conversar com o cara da TV. Olá, olá. Você é a Messias? Sim. Eu gosto da sua E-Sharp. Obrigado. Minha mãe me fez pra mim. Diga pra ela que eu gosto do trabalho com agulhas que ela fez. Ah, eu vou dizer. Quando eu ver ela novamente. Tá bom. Não tem aqui nada. Uma pilha de livros. Alguma das páginas estão com a orelha de... Estão com a orelha, né? Tem essas coisinhas de cá. Isso aqui é água? Essa geladeira tem alguns imãs nela. Talvez eles sejam úteis. Eu espero que ninguém se importe de eu tirar eles. Então nós pegamos imãs. Vamos ver o que eu tenho aqui. Eu tenho um tubo de água que provavelmente eu vou usar junto da terra pra poder plantar a semente. Eu tenho os imãs de geladeira coloridos. Eu tenho a pena ainda. Eu tenho o jornal, o diário. Uma lâmpada e a umber. Que é o umber. Que é isso? Parece que eu posso abrir essa porta. Eu já tinha passado por aqui? Parece que não, né? Eu não lembro de ter uma seção tão grande só com janela. Ah, eu acho que era outro andar. Tá, deixa eu entender. Eu estava nos apartamentos, certo? Vamos visitar o outro lado aqui. Direto. Depois a gente sobe lá pro topo da torre. Pra ver o que eu encontro lá. No caso, como que eu planto. A plantinha e tal. A semente de milho. Tem um carinha de relógio. Boa noite. Bom, a hora do dia não significa nada agora. Já que o sol se foi. A noite nunca parece acabar. Então, como que você sabe? Como que você sabe o horário, quer dizer? Eu tenho as minhas formas. Eu acho que é só você olhar no espelho, né? É uma árvore pequena. Peraí. Vamos descer primeiro. Depois a gente vai pra direita. Aqui eu acho que eu vou voltar. Meu Deus. Caramba, velho. Que que é isso? Um pedaço pesado de metal está colado na parede. Ou está na parede. Talvez seja uma porta pra algum tipo de cofre. Tem uma pequena telinha aqui no meio. Eu acho que a gente vai ter que colocar algum tipo de código. Provavelmente algum computador vai me falar esse código, né? Aqui eu vou voltar pra entrada dos apartamentos. Será? Peraí. É o jogo parou sozinho. Eu nunca tive numa cidade grande antes. Todas essas luzes, todas essas pessoas, eu acho que a maioria da população desse mundo mora aqui. Caramba, velho. Ah, é uma água, na verdade. A gente tá tipo num lago. Eu achei que era... Ok. Continuar pra cá. Eu acho que eu vou voltar pra onde a gente tinha... Caramba, que enorme. É tipo uma ponte. É tipo uma ponte. É muito diferente do meu vilarejo. O vilarejo é muito pequeno e cercado por campos enormes. Eu vi um pedaço... Ah, você viu um pedaço disso num dos meus sonhos de um tempo atrás. Os prédios mais altos do nosso vilarejo são... Tem dois andares só. É... Aqui é bem mais alto. Eu tô voltando aqui pra esquerda, mas... E você, Metal Bear? Onde você mora? Ah, numa cidade. Numa cidade como essa? Uou! Eu não posso imaginar viver numa cidade assim. Deve ser emocionante. E meio assustador. A vista, pelo menos, é bonita. Vamos ver o que mais que ela conversa com a gente. Bom, tem esse negócio pra descer. Não sei onde isso dá. Eu tô perdido. Falar a verdade. Onde a gente tá pra começar? Tá no deck de observação. Tá. Se eu continuar aqui pra esquerda, eu continuo infinitamente pra esquerda? Parece que é. Eu tenho quase certeza que ela tá dando voltas. É... Vamos descer pra cá mesmo e voltar. Pra onde eu tava? É, eu tava dando voz. Porque eu continuei indo pra esquerda ali sem parar. E acabou que voltou exatamente pro lugar onde a gente tava. O que tem aqui pra direita? Um computador ligado. Vamos ver o que ele vai interagir agora. Você vai precisar disso em breve. Pegue esse filme e exponha-o ao vazio. Esse filme ou essas fotos, sei lá. A resposta será revelada quando você trazer de volta. O computador imprimiu uma folha transparente meio estranha. Ainda tá sem dica? Tá. Ele falou que leva pro vazio. Deve ser a gente levar pra lixeira e traga de volta? Leve pro vazio. Arquivos temporários? Arquivos temporários? Arquivos temporários? Ainda sem... Sem... Sem ideia? Vai imaginar. Tipo, figures? É... Quer outra dica? Não. Ok. Continue pensando. É... Não é como se eu fosse pra nenhum lugar. Ok. Vamos ver... Aonde eu vou achar esse arquivo? É... Não achei o arquivo. Não achei nada. Deixa eu ver de novo o que ele vai falar. Ainda sem ideia... Vai imaginar. Que é outra dica? Tem um vazio entre as quatro paredes que conectam o nosso mundo ao seu. Os limites da sua visão. Onde tudo está escuro. Ah... Tenho certeza que você sabe. Passe o filme pelo vazio e de volta. Que filme é esse? Entre as quatro paredes, passe o filme entre o vazio e de volta. Que filme, mano? Ah, o filme? Ah... 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 Passe o filme entre o vazio e traga de volta. Deixa eu ver aqui. Você está testando minha paciência. Você realmente quer a resposta? Não. Sairei pra ele não falar de novo com a gente. Uma folha transparente cheia de números. Ah... Ah... Descobri. É... Eu cheguei pro lado assim... Ai... Que da hora, velho. 63014. É o código. Eu cheguei a janela pros lados. Escondi ela um pouco. Eu não sei se minimizar a janela e voltar teria o mesmo resultado. Mas... Cheguei ela pro lado assim, deu. Que bom. Ah... Deixa eu voltar F8. Saí daqui. A tela tá desligada. Ok. Então a gente vai precisar desses números. 63014. Vamos ver se aqui a gente vai digitar eles. Eu acho que não, né? Aqui só tem tipo... Pedaço. Parece uma barada. Ok. Tá. Então aqui eu vou ter que voltar depois com esse... Aqui. Não. Não sei se é com esse código, né? Mas aqui eu vou ter que voltar depois pra abrir. Ah... Eu não sei o que esse código faz. Onde ele me leva. Vamos ver o que tem pra cá. Um negócio de fita durex. Tá preso na mesa. Eles estão presos para que as pessoas não possam roubá-los. Use à vontade. E um grampeador também preso na mesa. Algum tipo de terminal de computador. Eu sou o mecânico da sala de energia. Você tem um problema pra dizer? Sim, na verdade... O elevador de acesso à superfície parece estar quebrado. Tem um botão faltando e... Você pode dar uma olhada? Deixar essa sala não está na minha programação. Ah... Deixa pra lá. Tá. Será que se eu usar... Não tem como eu usar o filme, né? Eu posso grampear alguma coisa. Será que... Tá. Eu não vou utilizar nada disso aí por enquanto. Eu acho. Vamos lá plantar... Plantar a planta, né? O milho. Vamos ver se não tem nada aqui pra baixo. Uau! Tem muita... Tá. Sempre conferir que lugar que eu tô. Eu tô no café. Ou na cafeteria. Tem um carinha ali. Tem uma coisa no chão. Parece um negócio de café. É. Uma lata de café vazia. Oh, olá! Olá! Por que que não tem ninguém aqui? Normalmente cafés são cheios de pessoas. É... Tá um dia bem parado hoje. Você acha que é porque o elevador de acesso à superfície tá quebrado? Ah, me disseram isso. A infraestrutura da cidade tá sofrendo bastante ultimamente. As pontes celestes e as escadas estão quebrando pra torte a direito. E não apenas... Não, agora a única forma segura, né? De transporte são esses elevadores. Até agora, pelo menos. Ok. Leite e açúcar. Eu gosto dos dois, mas não no café. Uma máquina de café tá quase cheia. Ok. Então a gente tem uma lata de café vazia. Não sei se eu vou precisar dessa lata de café. Deixa eu ver. Uma lata de café vazia. A gente tem água. A gente tem um diário. Será que... Grampeador com a lata. Tá. Ele tá perguntando se... Será que eu vou conseguir arrumar aquele botão? Ah, sem problemas. Eu vou continuar com o meu plano original. Chutar a porta. Ah, meu pé tá doendo. É, vamos ver o que tem pra cá. Tá quebrado. Será que aqui é outra área ainda? Opa, é outra. Ah, a gente pode dormir. Ela tá com sono, será? Ok, ela tá um pouco cansada. Vamos ter outro sonho no caso. É, e aí a gente já volta na... No jogo novamente. Vamos ver os sonhos que ela está tendo. Ó, que legal esse aqui. Diferente. A mãe dela, talvez, com um bocado de panqueca. Nossa, essas panquecas tão bonitas. Eu tenho vontade de comer panqueca, assim, um dia. Com bastante desse... Desse negócio em cima. Metal Bear, eu tive outro sonho. Minha mãe estava lá. Você viu ela? Sim. Ela fez panqueca pra mim. Eu acho que era meu aniversário. Porque as pessoas sempre... Sempre comem a comida favorita no seu aniversário. Um bocado dela. Você tem aniversário também? Sim. Ah, então qual é a sua comida favorita? É panqueca? Peraí, você gosta de panqueca? Eu não sei. Nunca comi, então vou falar que não. Ah, bom. Elas são gostosas. Talvez você tenha que dar uma chancezinha pra elas, né? Minha mãe faz as melhores panquecas. E alguns dos vizinhos também fazem um macarrão muito bom. Ah, um dos nossos vizinhos faz um bocado de pão. Você tem alguns vizinhos? Algum vizinho? Sim. Ah, eles compartilham comida com você? Não. Ah, isso não é muito gentil deles. Nossos vizinhos e minha mãe revezam em fazer comida pro vilarejo inteiro, cada dia. Todo mundo também reveza em fazer as tarefas e vigiar as crianças pequenas. Eu não preciso que ninguém me vigie mais, pelo menos. Ah, mas eu já sou velho o suficiente pra ajudar. Ah, eu sinto falta de todo mundo. Eu já tenho um tempinho que eu estou longe, não é? Eu imagino se eles estão preocupados comigo. Ah, e falando de ajudar, a gente deveria provavelmente ir embora agora. Sim. Bora lá pra... Pro topo, né, da torre pra gente poder colocar nosso grãozinho de milho lá. Bom, cá estamos e nesse pote aqui a gente vai colocar... Primeiro a terra. Tá, primeiro ela precisa colocar a semente na terra. Peraí, what? Colocar a terra na lata não pode. Ah, a terra no coisa primeiro, ok. Colocou. Não tem terra. Ah, será que a semente vai crescer assim? Não, não vai. Spoiler. E aí coloca a terra em cima. A semente está no solo, mas parece um pouco seco. Sim, agora a gente usa o tubo de água. Bem pensado, a água deve ajudar essa semente a crescer. Hum, a terra está meio... está legal e agora úmida, mas... E se secar, tem apenas um pouco de água nesse pequeno tubo? Eu vou ficar com o tubo por agora, em caso de alguma coisa acontecer. Nós já demos terra e água, mas será que isso será suficiente? Será que isso será suficiente? Foi estranho, né? Feito de alumínio, jornal, mina... Oh, mina não. Ima, não mina. Os imãs não pregam no alumínio. Tá, eu não sei mais o que fazer. Talvez... Tem alguém... A gente talvez voltar lá para conversar com o carinha das plantas. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui para a direita. Alguma coisa que eu esqueci. Qual é a coisa? Eu volto lá no carinha das plantas. Eu não quero voltar, ok. Bom, aqui nos apartamentos tem uma nova área aqui que eu não tinha entrado ainda. O que é isso? Uma pequena plantinha num pote. É uma pia. É, eu posso reencher esse tubo com mais água. Então agora a gente tem o tubo de água novamente. E uma tesoura. Um par de tesouras num bocado de cabelo. Eu não acho que ninguém está usando mais. Então, ok, vamos pegar. Acho que não deve ter nada nesses banheiros aqui, não. Tá, então eu tenho uma tesoura. Tesoura eu posso pegar um pedaço de fita crepe. Ou fita adesiva. Com a fita adesiva, será que dá para conectar com a pena? Bom, não sei. Vamos ter que explorar um pouco mais. Essa menina até agora não está falando nada da vida. Eu estou imaginando se tem alguma porta aqui que eu não abri ou alguma coisa aqui para baixo que eu não entrei. Acho que todas essas portas aqui eu entrei, né? Essa aqui é a da cabra que come as plantinhas. Será que eu posso cortar... Ah, esse aqui é o do Roomba. Será que eu posso cortar o pelo da cabra? Tesoura... Não, não posso cortar a cabra. Tá. Eu vou achar alguma coisa para cortar, mas eu acho que vai ser a fita lá, o durex. Deixa eu descer aqui porque eu também... Ah, eu tinha descido aqui. Tá, essa tesoura não vai me levar a lugar nenhum. Tá. Vamos... Deixa eu pausar aqui para procurar alguma coisa de novo para fazer. Bom, vamos ver se eu consigo cortar isso aqui com a tesoura. Se eu cortar um pedacinho de fita... Para ficar comigo, ele perderia a... A sua grud... Sei lá, o seu adesivo, né? Tá, então realmente não vai funcionar. O que é isso aqui? Um tipo de terminal de computador. Será que se eu usar... Se eu só entregar esse diário para alguém... Tá, ainda tem essa área aqui, né? Que eu não tenho a mínima ideia do que fazer. O cara do relógio. Algo eu poderia entregar para o cara do relógio? Acho que não, né? Tá muito tarde. Mas, bom dia, eu acho. É... Tubo de água... É, vou ter que explorar um pouco mais. Bom, vamos tentar algumas das coisas aqui nesse botão, né? Hum... Se ele foi arrancado, por que não tem nenhum fio quebrado dentro do espaço vazio? Bom, eu não sou nenhum engenheiro, mas... Ele é eletrizado por algum tipo de... Ah, tecnologia magnética, eu sei isso. Então, será que se a gente usar esses ímãs... Aquele homem disse alguma coisa sobre ímãs, mas eu não vejo uma forma de... Colocar esses ímãs nesse painel sozinho. Somente eles. Então, pelo jeito... A gente vai ter que colocar os ímãs na... Vou ter que colocar os ímãs dentro da lata, de alguma forma? Pra fazer, tipo, a lata... E aí grudar os ímãs com fita adesiva? Será? Finalmente uma coisa diferente. Eu dei a caixa... A lata de café pra ela. Ela ou ele, sei lá. Ah, desculpe pelo lixo no chão. Eu ia jogar fora mais cedo, mas... Então, meus colegas de trabalho... Pegaram fogo? E eu tive que deixar tudo pra ajudar eles. Eles estão bem agora. Que bom que fogo não machuca os robôs, né? Ok, tá. Ele ia jogar fora, mas... Será que eu tenho que jogar isso aqui fora? Em algum canto? Em alguma lixeira? Tem algumas lixeiras... Ah... Aonde? Lá no apartamento? A gente tem uma lixeira aqui. Tem algum lugar que eu vi lixeira? Ah, naquele... É aqui mesmo, mas é aqui, ó. Quer dizer, não é. É aqui mesmo. É uma lixeira. É, não é. O que fazer, galera? Uma fotografia das minas. Tem muitos robôs trabalhando na foto. Atiando várias quantidades de minério. Fotografia da torre. No sol. É difícil ver. Entender muito dessa foto. Tá. Vou ter que observar mais um pouco a vida. Finalmente! Quem diria? A tesoura corta a lata de alumínio. É de alumínio, né? Na minha cabeça... Ah, agora que eu parei pra pensar, né? A lata de alumínio. Ou seja, é tipo uma latinha de refrigerante aqui. Mas, na verdade, eu tava imaginando como uma lata de... Aquelas latas de enlatado, sabe? Aqui no Brasil. Tipo, lata de café normalmente seria uma lata mais grossa. Eu não corto com tesoura. Mas, ok. Lata de alumínio. Vamos falar aí, né? Tipo, tá escrito Coffee Ground. A gente só precisa de... A palavra escrita Ground. Ou, talvez a gente possa fazer um botão com isso. Se eu posso... Se eu cortar um pedaço da lata e dobrar em uma forma de retângulo. É igualzinho as aulas de arte. Eu não acho que é tão simples assim. Como a gente vai conectar no elevador? Hum, vamos descobrir. Ok. Nós temos um botão com os ímãs. Os ímãs não pregam do alumínio, mas... Ah, e se eu dobrasse os ímãs debaixo dessa beirada aqui? Hum, tá ficando junto. Mais ou menos. Eu espero que isso seja suficiente. Bom, agora a gente vai pegar o botão com fita e, né? Enrola a fita, eu acho. Ah, é claro. Eu vou enrolar a fita pra evitar que isso aqui caia. Bem pensado, Metal Bear. Ufa! Agora a gente tem um botão. É... Então é só voltar pra cá. Elevator Deck. Espero que isso funcione. Ahá! Ô, louco! É, acho que não funcionou. Reativando o serviço do elevador. Por favor, coloque o código de segurança pra continuar. O quê? Isso nunca aconteceu antes. Os quadrados? Você viu eles, certo? Eles estavam na porta e... Ah, não. O negócio dos quadrados acontece todo o tempo. Eu quis dizer o código de segurança e tal. Mas o elevador nunca teve tão quebrado antes. Eu acho que a gente deve procurar por um código, Metal Bear. Sim, a gente deve. 63014. Não tem assim, deixa eu ver. 63014. Cara, minha memória tá boa. É... Por favor, coloque o código de segurança. 63014. Aê! O quê? Funcionou? É, eu não sei o que você fez, mas realmente funcionou. Bom trabalho, criança. Você é um gênio, você sabe disso? Ah, bom. Eu tive a ajuda do Metal Bear também. Ah, certo. Ah, o negócio de você ser o Messias, né? Ah, de qualquer forma, tá pronta pra ir? Eu vou ir na frente. Tá, a gente não tem nada pra fazer aqui em cima, eu acho. Eu teria que colocar mais água na planta, mas... Ah, obrigado pra segurar a porta do elevador pra mim. Sem problemas, entra aí. Tá, então agora a gente vai pra superfície. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa na superfície. Depois eu vou ter que voltar pra colocar mais água na coisinha lá, né? Aquele silêncio de elevador. Não constrangido, sem falar nada, olhando pro teto. Realmente tá demorando um pouquinho, né? Oh, meu Deus. Eu estou preso no elevador com a Messias e tão... E também literalmente com Deus. Então, isso é meio estranho. E talvez a gente possa conversar pra passar o tempo, então. Você me ouviu? É, é, claro. Certo, o Metal Bear, será que eu... Perguntar sobre o trabalho dele, perguntar sobre a cidade, perguntar sobre a biblioteca. Vamos perguntar sobre o trabalho dele. Então, o que você faz no seu trabalho? Você realmente parece um pouco ocupado. Eu conserto as lâmpadas. Mas agora eu também entrego e recarrego fósforo de alta energia pras estruturas que precisam deles. Alta energia? Alta energia? Sabe? As coisas brilhantes, super concentradas que eles têm que processar nas fábricas é o que energiza a maior parte da cidade. Oh! Nós costumávamos ter um pequeno exército de robôs de entrega fazendo isso. Mas, ultimamente, um bocado deles parou de funcionar. Então, até que alguém conserte eles, eu tenho mais trabalho nas minhas mãos. Eu não durmo há tanto tempo. Quando que os robôs vão ser consertados? Eu não tenho ideia. Isso aí, quem lida são os cientistas nos laboratórios. Mas eles parecem realmente preocupados com alguma coisa ultimamente. Não é nunca um bom sinal quando o pessoal esperto começa a ficar preocupado. O pessoal inteligente começa a ficar preocupado. Ah, acho que eu tô ficando meio com o nariz fechado. Certo, Metal Bear. Será que eu pergunto sobre a cidade? A cidade é muito grande. Ah, na verdade é menor do que parece. E tá ficando bem lotada também. Primeiro, tinham os refugiados das terras desoladas. E agora, cada vez que passa, mais do pessoal do vale está se movendo pra cá também. Mudando pra cá. É meio mais seguro aqui, sabe? Quer dizer, não é bem um paraíso de forma nenhuma. Aquele negócio dos quadrados que a gente acabou de ver. Nós temos mais deles aqui do que em qualquer outro lugar, aparentemente. É, eu notei. Nós apenas temos sorte de que apenas afeta a infraestrutura da cidade. A terra em si ainda está firme e forte. O que é bom, já que não tem muita terra sólida aqui pra começar. Certo, Metal Bear. Será que eu pergunto sobre a biblioteca? Você pode me falar um pouco sobre a biblioteca? Eu tenho que ir pra lá. Ah, sim. É um dos meus locais de entrega principais. Aquelas luzes de leitura são de alta manutenção. Mas eu sempre me sinto meio que fora de... Que eu não pertenço ao lugar onde eu estou. Quando eu estou perto de pessoas inteligentes. Bom, eu acho que você é bem inteligente. Então você vai ficar de boa lá. Você e o Metal Bear. Aí, chegamos. De qualquer forma, foi bom te conhecer... Nico. Certo. Te vejo por aí, garota. Agora tem o que? Nossa, tem aqui mesmo. Correndo mesmo. Ele realmente parece com pressa. Eu acho que a gente também tem que apressar o passo. As pessoas estão contando com a gente. Vamos encontrar essa biblioteca. Sim. Bip bop. Bip bop. Achei que ele ia perguntar alguma coisa. O louco, carinha aqui super estiloso e tal. Tá tudo bem com você? Ah, o Messias. Talvez isso seja um sinal. Me diga, você acha que você pode consertar o mundo com o sol? Honestamente, eu não sei. Eu tenho tido algumas mensagens que estão me confundindo. Eu sei. Mas o que você acha? Eu acho que eu devo ouvir ao Metal Bear. Depois de tudo, o Metal Bear me ajudou a chegar até aqui. Então, eu vou tomar a sua fé como uma resposta. Como assim? Significa o que você quer que significa. Bem misterioso esse homem, né? Bem críptico. Nada pra cá, nada pra cá, nada pra cá. Pelo menos eu acho que não tem nada pra cá. Setas óbvias dizendo que tem algo pra lá. Ô, louco. Um cara com aquário. Ei, você tem muitos peixes? Sim, eu estou preocupado com eles. Por quê? Eu ouvi algo sobre como as partículas de quadrados destruíram um dos canos principais. Eu acho que a gente tem que tomar o proveito da água encanada enquanto a gente pode estar. É um grande tanque de peixes. Tem uma escada aqui pra baixo. Tem... O que esse cara tá fazendo? Essa pessoa, né? Ah, as notícias! As notícias da noite! Você está aqui pra comprar uma cópia? Papéis de jornais são pra pessoas crescidas. Pessoas crescidas? Sim! O que isso significa? Significa pessoas que não são mais crianças. Crianças? Você não é uma criança. Eu sou um robô. Certo. Notícias! A manutenção ainda está tendo problemas pra consertar o cano principal que caiu ou que estragou no setor norte. A probabilidade de falta de água na cidade interna é de 84,2%. Tá? Não dá pra passar pra lá, nem pra cá. Ah, é tipo uma... É um deck, né? É... Tá, vamos pra cá. Pra gente decidir pra onde vai. Nós estávamos na rua do elevador e agora nós estamos no... No beco. Uou! What? Metal Bear, você viu o que aconteceu? Sim. Minhas vistas ficaram escuras por um tempo. E eu vi algo? Como se fosse um sonho bem curto. Eu... Será que era o que é isso? É... Parecia uma raposa com os olhos bem... Não é? É um flyer. Ok, desculpem pelo cachorro, mas vamos lá. Um flyer, que lá é outro flyer meio apagado. Huh. Isso aqui parece um bode. Uma marca estranha na parede. Parece com bode? Normalmente, não é exatamente um bode, né? Aquele tipo de... É... Bode com os chifres mais... Mais pra brigar. Tá, tem um bocado de coisa aqui nesse beco, hein? Inclusive... Vários quadrados. Blah, blah, não. Se aproxime. Ok. Se eu pedir, dá uma ordem. Tá, vamos entrar aqui. Ô, louco, mano. Ah, raposinha, ó. Uou! Metal Bear, você viu aquela raposa agora? Ela acabou de correr pra trás daquela árvore. Sim, ah, ralar. Desculpa se você está procurando por mim, mas eu não posso conversar com você. Não agora. Mas você pode me prometer algo? Se você pode achar... Se você puder achar uma forma de voltar, por favor, retorne. Por favor, volte. Ah, o que você quer dizer? Sem resposta. Não tem ninguém aqui. Se você puder voltar, volte. Será que tem alguma coisa em perigo? Será que a vida da Nico está em perigo? Ou sei lá, ela nunca mais vai poder voltar? Pra casa dela? Ô, louco, churrasquinho. Tá, calma aí que aqui no beco ainda tem coisa pra eu entrar. Que eu não visitei, né? Tipo aqui. Um pedaço de vidro. Uns discos de plástico. Parece que eles... Você tem que colocar eles dentro de alguma coisa? Pera, Metal Bear. Será que a gente vai pegar isso pra levar com a gente? Parece que eles... Mas eles parecem tão pesados. Ok. Ah, eles são bem leves, na verdade. É, lente côncava, lente convexa, lente fina, lente grossa. Que legal. Uma planta lanterna? Tem uma nota por perto. Obrigado por trabalhar tão duro, senhor lanterna. Lanterneiro. Uma foto, moldurada de alguém. Uma jarra de vidro. E essa aqui parece que a... O pegador quebrou. Tá, parece que são várias jarras de vidro. Cada uma quebrada de uma forma. Uma cama com... Uma cama com... Um lençol meio manchado. Vamos ver o que tem aqui na rua dos vendedores. Vários cafezinhos. Várias coisinhas pra se vender. Ei, ei! Tá pronta pra explodir a sua mente? Ok. Eu inventei um remédio que prepara a todos para a falta de água que tá chegando. Tudo que você tem que fazer é dissolver uma dessas pílulas na água. Então você bebe a água. E você nunca vai precisar beber água novamente. O quê? E isso também faz com que as plantas cresçam mais rápido. Como isso funciona? Ei, aqui. Por que você não toma uma amostra grátis? Oh, obrigada. Não me agradeça. Vai espalhar aí a notícia. Tá, essa vendinha aqui tem um cheiro de açúcar caramelizado. Sim, ainda estou pegando o jeito... Caramelizado não. Queimado mesmo. Eu tô pegando o jeito de fazer esses doces aí de... Doces fritos, né? Eles não têm um gosto muito ruim. Você quer um? Ah, não, não. Obrigado. Tá, você está aqui pelas fotos? Não? Ok. Eu vou apenas ficar aqui. Tá, ele aparentemente tirou fotos minhas. Sei lá. E aí ele quer que eu tenha as fotos dele. Não fez nada, aconteceu nada. Tem um pedaço aqui. Parece que papel ou algo pode sair dele. Tá, então a gente tem que colocar as lentes aqui, eu acho. Eu não sei como funciona uma câmera. Vamos descobrir agora. Vamos pensar. Uma câmera... Tem uma lente grossa. Tem uma lente grossa. Uma lente... Uma lente... Não era a combinação certa. Tá, essa... É, eu poderia tentar aqui todas as combinações, mas eu prefiro explorar para... Porque provavelmente o jogo vai me dar alguma dica disso aqui. Então vamos explorar, que a gente vê o que que faz. Isso aqui é um cara com torradas? Ah, o cheiro é bom. O que é isso? Peixe com pão? Eu torrei o pão eu mesmo. Ah, ok. Peixe no pão? Ei, criança. Você quer um pouquinho de sopa? Eles... É garantido para conter o mínimo de produtos industriais. Ah, não. Não. Obrigado. Cara, essa lógica é da hora, hein? Olha o cara trocando as lâmpadas. Ah, olá. Você... Ah... Tá indo bem? Yeah! O que você está fazendo? Ah, tô só... É... Enchendo essa lâmpada. É... Tá demorando um pouquinho. Eu acho que talvez esteja vazando. Lembrando que eu tenho que chegar na biblioteca, né? Eu não sei onde chegar... Como chegar na biblioteca até agora. Tem a rua do elevador. Back alley. Tá, vamos para a rua do elevador. Porque tem um negócio indo aqui para baixo, que eu não fui ainda, certo? Só fui aqui para cima. Tem essa loja. Que essa loja eu tinha o que mesmo? Ah, é o aquário. Ah, não. É uma área nova. É simplesmente... Ah, é uma área nova, sim. Tá, então aqui é a biblioteca. Ótimo. Vamos voltar para cá. Eu só quero ver rapidinho o que tem aqui embaixo. Talvez seja uma área nova. Talvez seja só... Ahá! Tá trancada por dentro. Ok. Bom, a gente vai ter que descobrir isso aí depois, né, galera? Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Né? Perto aqui da biblioteca. A gente vai encerrar. Só vou esperar ela chegar em algum lugar. Porque eu acho estranho. Eu, tipo... Não sei. Deixar ela salvar o jogo com ela fora de casa é meio estranho. Porque, sei lá, eu imagino que ela vai ficar parada assim na rua sem fazer nada, sabe? Mas é isso aí, galera. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu acho que o jogo ainda tem mais poucos episódios aí. Um ou dois, talvez. Mas enquanto a gente não terminar, não vou parar de fazer aí para vocês. Muito obrigado por assistir. Deixa aquele like se você gostou do vídeo. E até o próximo episódio. Falou! E aí 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 E aí